Em menos de 48 horas, o suspeito, de 37 anos, foi preso de novo. Ele ficou na cadeia por 27 dias, depois de ameaçar e tentar matar a ex-companheira e as filhas dela. Ela ligou no 190 e a polícia militar foi até lá as equipes do 7º Batalhão. Ele foi para cima dos policiais nessa ocorrência, a polícia conseguiu evitar o crime com essa ex-companheira, mas ele foi para cima dos policiais e os policiais, revidando ali essa injusta agressão, acabou tendo que fazer uso da arma de fogo e acabou acertando e ele perdeu um dos dedos da mão. Com a prisão do ex, a mulher de 44 anos solicitou uma medida protetiva e recebeu o acompanhamento e orientação do Batalhão Maria da Penha. Exatamente por essas informações repassadas pelos policiais, a vítima agiu rápido e ligou para a equipe que conseguiu evitar o pior. De pronto, já fomos lá e realizamos a prisão desse agressor. O estado de Goiás conta com um sistema rápido nos pedidos de medidas protetivas, que podem sair em até 24 horas. O resultado? Mais mulheres seguras. Esse trabalho, que a viatura vai à porta da casa da mulher, a policial vai conversar, vai lhe passar todas as orientações, ter aquele contato realmente, mostrar para aquele perímetro ali, e principalmente para o agressor, que a polícia militar está ao lado dessa mulher. E a gente fechou abril com quase 67 mil acompanhamentos. Então, isso demonstra que a polícia militar está realmente preparada e está focada nesse atendimento. O agressor que estava em liberdade voltou a ser preso por ameaça e descumprimento da medida protetiva. O telefone para falar com o Batalhão Maria da Penha, em Goiânia, é o 629-9930-9778. Obrigado. Obrigado.